Olá, meu nome é Thiago Caú e sejam bem-vindos ao meu canal. Eu vou falar hoje sobre Alexander Pavlovich, um volante do futebol alemão que tem chamado muita atenção desde o final do ano passado, ele ficou fora da Euro, ele já havia sido convocado para a Euro, mas por conta de uma lesão ele não pôde estar na competição jogando pela Alemanha e no Bayern de Munique ele é titular a ponto de deixar João Palinha, grande reforço dessa temporada do Bayern, no banco de reservas, então é sobre ele que a gente vai falar hoje. Vamos lá, ele é alemão, 20 anos, 1,86m, é ambidestro e atua como volante do Bayern de Munique. Então é interessante a gente falar sobre alguns desses dados pessoais dele, porque ele é da futura geração do Bayern de Munique e consequentemente da seleção alemã, já que a Alemanha gosta de montar a sua seleção aí usando basicamente o esqueleto do Bayern, né? Foi assim recentemente nas últimas copas, enfim, o Bayern de Munique ele serve muitos jogadores à seleção nacional. Outro ponto, 1,86m, apesar dele não ser tão forte fisicamente, ele é alto, então ele consegue disputar boas bolas no meio campo, é ambidestro, então isso facilita muito, ele consegue dar bons passes de perna direita, de perna esquerda, quando ele está mais à esquerda ele pode enfiar uma bola com a sua perna esquerda, na direita pode enfiar uma bola com o seu pé direito, então ele é ambidestro e isso facilita muito o seu jogo individual. E atua como volante do Bayern de Munique porque ao seu lado joga Kimmich, que nessa temporada foi deslocado um pouco mais pra frente. A gente sempre debateu, né, sobre o Bayern de Munique, que Kimmich era um cara que jogava na posição sendo muito sacrificado muitas vezes com esse primeiro volante, porque ele não é um cara muito rápido, ele não é um cara muito intenso, ele tem boas capacidades técnicas, ele consegue marcar sim, mas um jogador pra ser volante precisa um pouquinho mais de parte defensiva que Kimmich não tinha. Então essa promoção aí de Pavlovich ao time profissional foi certeira e desde que ele entrou no time titular ele não saiu mais. Falando agora das partes qualitativas dele, né, fazendo análise mais qualitativa, ele atua dando suporte a partir da intermediária, deixando o Kimmich auxiliando mais na saída de bola. É interessante esse comportamento porque quando a gente pensa num jogador que joga hoje, né, no futebol atual como esse primeiro volante, a tendência é que esse jogador afunde entre os zagueiros ou participe de alguma forma na saída de bola, nessa primeira fase de construção. Mas no Bayern de Munique, por Kimmich ser um cara mais técnico que Pavlovich, que tem um passe melhor que Pavlovich, e que de certa forma já jogou por ali por muito tempo fazendo essa função, Kompany faz o quê? Ele adianta um pouquinho Pavlovich nesse momento de saída de bola e puxa Kimmich um pouco pela direita, já que Kimmich de origem é lateral direito, pra fazer a saída de bola junto com os dois outros zagueiros. Às vezes o Pamecano e Kim, às vezes pode ser Dyer também, enfim, é como se o Bayern jogasse com três zagueiros no momento de iniciar sua construção ofensiva. E Pavlovich nessa hora, ele se adianta um pouco mais não participando dessa primeira fase de construção. 4-2-3-1, então esse é o sistema tático utilizado por Kompany. Pavlovich joga ao lado de Kimmich, como eu falei pra vocês, esse dois aí no esquema tático do Bayern é com Pavlovich e Kimmich. E Pavlovich deu equilíbrio ao meio-campo do Bayern, tirando mais o peso defensivo de Kimmich nesse time. Então, é aquilo que eu falei pra vocês alguns minutos atrás. Kimmich, nessas últimas temporadas aí, quando o Bayern não tinha esse primeiro volante, esse volante mais completo, seja com a parte defensiva mais a parte ofensiva, Kimmich era um cara que não conseguia atingir o potencial total dessa posição. Ele muitas vezes corria pra trás de forma um pouco mais lenta, não conseguia cobrir tanto o campo como outros jogadores do Bayern de Munique faziam, como por exemplo, Thiago Alcântara. Então, era sempre um jogador nota 8 da posição, mas num Bayern de Munique, um time que joga a Champions League, que luta todo ano pra ser campeão alemão, precisa de um volante nota 9,5-10. Então, Pavlovich veio, tirou esse peso de Kimmich, agora Kimmich pode desfilar sua técnica no último terço, ajudando o time nesse setor do campo, enquanto Pavlovich faz esse trabalho sujo nos momentos defensivos. Inverte bem os corredores, né? Como vocês estão observando aí no Tactical Board, ele consegue inverter boas bolas pra esquerda, boas bolas pra direita, ele consegue dar essa dinâmica com passes longos, independentemente das pernas, né? Seja com a perna esquerda ou com a perna direita, mas ele consegue fazer essa troca de corredores muito rápido, e sempre acionando com precisão os pontas no lado oposto. Possui capacidade pra jogar como volante e também como médio. O que eu quero dizer com isso? É que é um jogador completo. Como volante, como ele joga hoje, ele tem boas características defensivas, consegue cortar bolas pelo alto, consegue vencer duelos pelo chão e pelo alto também, é firme na marcação, consegue cobrir o campo ali na sua totalidade, quando a gente imagina o meio de campo. É um jogador que, com passes também, consegue distribuir bem esses passes no último terço, faz inversões de corredores, como eu acabei de falar pra vocês. Isso é o que um volante deve fazer. E aí, se um dia a company precisar dele com um segundo volante, né? Ele também consegue, porque ele tem excelente passe, ele consegue deixar jogadores em ótimas condições ali pra dar o último passe, aquela pré-assistência, ou até mesmo assistências. Consegue dar passes por cima, né? Utilizando muito as cavadinhas. Ele é um jogador que utiliza muito esse gesto técnico. Então, na minha opinião, ele é um meio campista, assim. É mais do que um volante, do que um segundo volante, um médio. Ele é um cara que, onde botar ele no meio campo, nessas funções que precisam da defesa e do ataque, ele consegue render muito bem. Pavlovich tem uma precisão enorme em passes curtos e longos. Consegue romper linhas facilmente em qualquer zona do campo. Então, é aquilo que eu tava dizendo anteriormente. É um jogador que, se ele precisar dar um passe curto ou longo, ali no setor de meio campo, ele vai conseguir dar. Se ele for um pouco mais pra frente, ele consegue trabalhar jogadas, utilizando aquela pré-assistência, né? E, geralmente, é aquele primeiro passe quando há um gol. Então, independente do lugar onde ele esteja, os passes dele serão muito qualificados. Mentalidade agressiva pra marcar de perto e também fazendo grandes perseguições. Então, quando a gente analisa o jogador nas suas partes defensivas, né? Tanto em relação ao momento estabelecido defensivo do time ou em transições defensivas, ele consegue cobrir campo na direita, no meio, na esquerda. Faz longas perseguições. Então, quando o time precisa pressionar alto, ele consegue buscar um zagueiro, por exemplo, se necessário for, um primeiro volante adversário, ou até mesmo quando está em combates, ele perde o primeiro momento ali na corrida, ele consegue se recuperar muito bem, justamente pela altura, pelas passadas largas, pela intensidade que o jogador tem. Então, ele não é só um jogador tecnicamente bom com a bola nos pés. Sem a bola, a sua consciência tática e a sua mentalidade agressiva o ajudam bastante durante as partidas. E o último ponto aqui é que é um jogador perigoso se tiver liberdade pra passar. Então, se vocês tiverem a oportunidade de assistirem ao jogo do Bayern de Munique, percebam que quando a bola é descoberta nos pés dele, quando ele consegue ter liberdade pra jogar, quando não tem algum jogador marcando ele, ele faz estrago. Ele consegue deixar algum jogador numa posição muito boa do campo pra que esse jogador consiga criar algo no último terço. Ele consegue conduzir a bola muito lá pra frente, ganhando o terreno do adversário. Então, é um jogador que você, como time adversário, como jogador que vai marcar ele, precisa estar em cima o tempo todo, porque ele, com a bola, ele consegue fazer estrago dentro de campo, dada a sua qualidade técnica muito alta. Trazendo aqui algumas estatísticas do SofaScore sobre Alexander Pavlovich na Bundesliga de 2024-2025, o primeiro tópico aqui é sobre as partidas, né? Ele jogou cinco jogos e iniciou cinco jogos. Então, o Bayern de Munique coloca ele como titular na maioria dos jogos que faz, porque ele é um cara muito importante no equilíbrio do meio campo. Então, ele é um cara hoje, na minha visão, que é titular ao lado de Kimmich, e João Palinha, que é uma excelente opção, fica no banco de reservas. Sobre passes, né? Ele não tem assistência ainda, apesar de ter participado muito de alguns gols. Toques por jogo, 96. Então, ele é um cara que tem uma média de 96 toques por jogo, ou seja, participa bastante ali no meio campo. Passes decisivos por jogo, uma média de 0,2. Não é um índice aí, não é uma média tão alta, porque ele joga um pouco mais atrás. Eficácia por jogo, 94%. Passes no próprio meio campo, aqueles passes ali na primeira fase de construção, apesar dele não ser esse jogador, que seja o protagonista nessa fase, mas ele participa ali, junto com o Kimmich, junto com os outros zagueiros, ele tem uma porcentagem de 95%. Passes no meio campo adversário, uma precisão de 93%. Esse número é absurdo, dada a marcação que o adversário faz no seu próprio campo, as dificuldades de penetrar as linhas do adversário, construir o jogo dentro do campo do adversário, próximo à área do adversário, e geralmente ele acerta muitos passes, e esse número de 93% é muito alto. Bolas longas, 52%, ele tem um número acima da média em bolas longas nesse campeonato. Lançamentos certeiros, 55% também, então é um bom número. E cruzamentos precisos, 33%, mas aí não é bem a área dele. Defendendo, desarmes por jogo, ele tem uma média de 2,2%, ou seja, a cada jogo que ele participa, ele vai desarmar aí um pouquinho mais do que duas bolas. Bolas recuperadas por jogo, 4,4%. Ele ajuda bastante aí nessa inicialização da transição ofensiva, roubando a bola, e já inicializando um contra-ataque ou uma transição ofensiva. Cortes por jogo, 1,2%, mas aí é porque ele trabalha na linha do meio, ele fica à frente da zaga, os zagueiros certamente cortam mais do que os volantes da equipe. Se a gente for agora para outros números aqui sobre ele, disputa de bolas vencidas, 62%, duelos ganhos pelo chão, 64%, e duelos aéreos ganhos, 57%. Então acreditem, ele não só tem qualidade técnica no ataque, defensivamente, ele é um monstrinho também, ele é muito bom em roubar bolas, em desarmar, em marcar com intensidade, em cobrir campos, em cobrir campo, e esses números ilustram tudo isso, como eu falei desde o começo do vídeo. E sobre cartões aqui, para a gente avaliar a disciplina dele, ele é muito bem comportado, digamos assim, porque ele só tomou um amarelo nessa Bundesliga, não tem o segundo amarelo, nem muito menos vermelho. Então isso só faz aumentar aí o nível de jogador que ele é, porque ele é um cara que joga tão forte defensivamente e não é indisciplinado. Então Alexander Pavlovich Pavlovich é um futuro do Bayern de Munique, da seleção alemã e um grande talento que está despertando nessa nova geração de jogadores europeus desde a temporada passada. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho